Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Motociclista é socorrido em estado grave após colisão em Coxim. Motociclista que não teve identidade revelada, ficou gravemente ferido após colisão com carro na Avenida Gaspar Rias Coelho, no bairro Jardim dos Estados, em Coxim. O homem sofreu possível traumatismo crâniano encefálico, TC, e foi socorrido em estado grave. Conforme informações apuradas pelo Edição MS, o carro seguia sentido o bairro Centro quando, ao realizar conversão para a Rua Santa Catarina à esquerda, colidiu com a motocicleta, que estava no sentido contrário. O condutor da motocicleta sofreu ferimento grave na cabeça, possível traumatismo crâniano encefálico, e foi socorrido e encaminhado às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o pronto socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura. A motorista do carro permaneceu no local, e repassou as informações à Polícia Militar, que foi acionada para atender à ocorrência, e isolar a área para perícia. Caso segue em investigação. O poste motociclista é socorrido em estado grave após colisão em Coxim apareceu primeiro em Diário Digital.